Se a gente voltar, aí que nós vamos nos preparar pra ir toda semana. Se eu ganhar o anjo, eu dou pro Maria Cláudia. Porque eu volto da dona Geraldo e frigo com a gente. Aí ela vai ter que votar em alguém dentro da casa. E você fica caladinho, viu, Matheus? Não, não fala não, não. Porque não tão jogando, pra mim, colocar eu, Monique e o Ronan foi tática de guerra. Ele queria que Cacau votasse no Ronan. Então ele tentou ainda fazer a cabeça da Maria Cláudia. Gente, mas tentou, pensou que foi jogando. Depois eu acabei de chamar, eu já convenci uma coisa com você. E é o irmão dele ali, o irmão do Ronan. Aí depois toma, distraído, não sabe por quê, né? Não jogo. Não sei o que eu tô fazendo aqui, não quero liderança. Isso aí não existe, não. Mas isso era a bandeira dele. Porque pessoa que não quer liderança não fica 14 horas numa prova, não. Quantas vezes ele falou isso, que não quer liderança, porque não quer indicar ninguém, que isso é muito ruim. Mas agora, mudando de assunto, a gente ficou continuando agora. Vai sair com a maior taxa de rejeição desse Big Brother. Porque agora eu tô com a maior antipatia desse vermelho. Ó a cara de brava que a bichinha tá, brother. Sabe o que eu já reparei com relação a ela e a mim? Ela sabe que ela não pode chegar em mim de qualquer jeito não, velho. Você já viu? Ela me hostiliza. Mas ela não fica me provocando muito. Você tem que desencanar que ela fica o tempo todo falando disso, que ela não fica o tempo todo falando disso não, cara. Ela é uma menina que, tipo assim, ela é chata, chata. Tem uma energia horrível. Pelo menos do meu lado. Não sinto uma energia boa dela. Faz de tudo pra tentar derrubar a pessoa, destabilizar a pessoa. Mas ela tem as ideias dela, os papos dela também. Não pode ficar encanado. Só tipo, ó, essa menina só faz jogo o tempo todo. Bichaço! Bande insuportável. E se depender de mim, eu fico aqui até o fim. Toda bichada, sem cabelo, pra infernizar esse povo. Não vou largar o osco, porque eu sou cachorro bravo. E eu quero ver a Adélia votando em mim também. Pra falar na cara dela também um bocado de coisa que ela tá precisando disputar. Porque todo mundo puxa o saco dela porque ela lava banheiro. Só sei que... Essa miel saindo amanhã, o bicho só vai pegando. E aí eu tive um sonho, meu. E eu vou te falar uma coisa. Se alguém gosta de barraco, eu vou ensinar como se faz. É, neninha. Você sabe que eu tô contigo, velho. Ó, eu sei usar salto, mas eu sei andar na favela. A verdade é essa. Cansei. Não fique engolindo sapo. É. Se tiver que responder, responde. Não, minha barriga tá um brejo. No meu sonho, eu gritava o seguinte. Você pisou na Ju, pisou no Dan, te chamou o Renão de merda. Na minha frente. Agora o pau vai comer. Vou me divertir, sim. E não vou mais levar desaforo pra Suzano. Isso aí, pô. Meu caminhãozinho pra Suzano... É isso que eu tô falando, velho. Meu caminhãozinho pra Suzano vai só com as boas recordações e com as risadas. Meu caminhãozinho não vai levar sapo. Pode preparar que vai vir provocação o tempo todo. Vou deixar essa diabo apelada nessa casa. Não vai sobrar uma roupa dela inteira. Porque bater nela eu não posso. Mas pegar a tesoura da cozinha e cortar desde biquíni a roupa de festa, isso ninguém me proíbe. Não, André. Não vale a pena isso aí. É. Só que eu vou mostrar pra ela como que faz pra tocar terror. Eu vou invadir o quarto na madrugada. Essa bicha não vai mais dormir. Não, pode deixar. Deixa comigo que eu vou mostrar com quem que ela mexeu. Fortes emoções no BBB16. Aguardem. Fortes emoções no BBB16.